E olha gente, um grupo de missionários desempenha um papel vital no desenvolvimento social, espiritual e educacional de crianças e adolescentes em diversas comunidades ao redor do mundo. Você já deve ter ouvido falar, né? E hoje nós estamos recebendo um grupo de amigas que por sinal todas são lindas, não sei se é coincidência ou o que é. Mas irão atuar como mentores oferecendo aconselhamento e apoio emocional que tem como destinos Moçambique e no Pará. Boa tarde meninas, bem-vindas, dá até pra fazer um coral. Boa tarde meninas! Boa tarde! Que tudo! Tô me sentindo assim, a missionária com as outras. A missionária é mó, né? Mas olha, brincadeiras à parte, né? Quero falar pra vocês primeiro que são todas lindas, né? Parabéns. E como foi que surgiu a iniciativa de participar de missões? Porque o próprio nome diz, missão pra mim já é uma grande responsabilidade, né? Verdade. Na verdade a gente entende que o comissionamento, que é o ID, é pra todos, né? Então alguns conseguem ir presencialmente, abrindo mão da sua rotina e alguns vão através de contribuição, recursos, orações. Então a gente entendeu que o nosso chamado que arde no nosso coração é ir presencialmente, ser agente de transformação nos lugares que o senhor nos chamou. E sem dúvida o senhor chama realmente, porque só no jeito de você falar, né? E a gente já sente a energia das pessoas, né? Eu sinto muito isso quando eu chego num ambiente, a gente sente se a energia é pensada ou não é, né? Mas assim, essa questão espiritual fala muito. E assim, quais são as ações que vocês irão realizar, né? Pra onde cada uma vai? Pra começar por você. Vamos lá. Pronto. Eu e Juliana fomos direcionadas pra Moçambique. Eita. Pra capital de... Dá pra levar eu e o outro. Por coincidência, nós ficamos no mesmo grupo, porque esse grupo só tem 12 pessoas e uma turma de 270 alunos. Então foi... Olha só, coisa de Deus, né? Exatamente, foi direção de Deus. E lá nós vamos ficar numa base que chama Iris Machava. Essa base trabalha com crianças órfãos, moram mais ou menos 100 crianças nessa base. Eles também têm uma escola de ensino fundamental que acolhe 450 crianças. Fazem trabalho com a comunidade, mulheres em estados de vulnerabilidade. Então nós estamos indo pra servir tanto essa base como a comunidade local. E tem você preparadíssimo pra Moçambique e levar todo esse amor, né? E esse afeto, porque imagina só, 100 crianças órfãs, você já pensou? Exatamente, né? É a nossa prioridade de estar naquele lugar, primeiramente é levar o evangelho, né? Falar da palavra de Deus. São pessoas que são carentes e nós vamos lá, seja pra levar amor em abraço, né? Num gesto mesmo de levar a palavra de Deus, que é a prioridade, né? É sempre a expansão do evangelho. O id na palavra é justamente pra todos. Então nós estamos aqui fazendo parte dessa grande comissão, que é expandir o reino, falar do rei, porque não é sobre nós, mas é sobre ele, né? Sobre Jesus, o maior amor do mundo que nos amou. E hoje a gente tem a oportunidade de fazer parte também amando o próximo. Então que hoje aqui também seja um incentivo pra todos que estão nos assistindo, de também fazer parte e contribuir da forma que você puder, né? Seja em Teresina, seja em outros estados, seja no Brasil, ou seja na África, como nós vamos estar indo, e as meninas também pra outros lugares aqui do Brasil. Mas sempre levando o reino e tendo essa consciência que não é sobre nós, mas é sobre o rei. Aqui você é a Raíssa Aguiar, que é engenheira civil. Ela é a Juliana Aguiar, que é empresária. Agora vamos com a Tamires, que é estudante de direito. E ao lado dela tem a Vanessa, que é arquiteta. Tamires, me fala, você vai pro Pará ou pra... Eu vou pro Sertão do Pernambuco. Sério? O que tudo? Mas você deu a sorte de ficar com a amiga também ou não? Não. Olha, eu me arrepiei, foi só falar contigo, não sei porquê. Tá vendo como eu sou sensitiva? Então me conta aí a expectativa, porque as meninas vão pra um local onde a gente tem 100 crianças órfãs. E lá, o que você soube de lá? Eu vou pro Sertão do Pernambuco, Buíque, e a gente vai estar ali trabalhando e servindo a comunidade com indígenas, ciganos. Sério? É, vai ter muita criança também, mulheres que vão ser atendidas. A gente vai ter a oportunidade de servir a comunidade. É um lugar bem pequenininho mesmo, é um índice de escassez, de pobreza. Então a gente vai servir com os nossos dons que o Senhor entregou pra nós. A gente vai estar fazendo aquilo que o Senhor já tem depositado no nosso coração, amando mesmo. Eu sou muito alegre, eu estou com toda alegria, já estou preparada. A gente percebe. E os olhos delas ficam cheios de lágrimas, né? Porque a gente sente que é de dentro pra fora realmente. E quando a gente tem Deus no centro de tudo na nossa vida, tudo flui. Ele escolheu as pessoas certas, eu não tenho dúvida. Super capacitadas pra estarem lá. E tão jovens, né? Você pode perceber. E cada um com um potencial. Continuo me arrepiando. E agora eu vou falar com a Vanessa, que é arquiteta, né? E Vanessa, vai pra onde? Me conta. Eu vou pra Ilha do Marajó. Muitas pessoas conheceram a Ilha do Marajó por conta da música da Emei. E com isso a gente conheceu a realidade de Marajó através dessa música, né? Marajó é uma das regiões com o pior IDH do Brasil. E o índice de abuso infantil gigantesco. Gente, no chão. Então, primeiramente, o amor me amou primeiro. Um dia eu fui resgatada. E quando eu conheci a verdade de Jesus e o que Ele poderia fazer e de onde Ele me tirou, eu não conseguia me contentar. E aquilo queimava no meu coração de que o mesmo amor que amou poderia também ser depositado na vida de outras pessoas. Que hoje nós estamos aqui, e não só nós, mas todos nós somos chamados pra ser as mãos e os pés de Jesus. Aqui nessa terra. Pra nós amar as pessoas como Jesus ama e olhar pra elas com um olhar de graça e amor. Então, muitas pessoas hoje não vivem o propósito de Deus pra vida delas. Vivem muito inferior àquilo que Deus chamou elas pra viverem. Então, se eu conheço essa verdade, se eu conheço Jesus que é o nosso Pai, eu também posso levar o amor e a paternidade de Deus pra esses lugares. Não só em Marajó, como as meninas também em Moçambique, mas também na nossa família, onde nós pisarmos a planta dos nossos pés. Porque nós somos chamados pra manifestar o reino de Deus, onde nós somos posicionados. Porque Jesus é o mesmo hoje, ontem, hoje, amanhã, sempre. Então, nós estamos aqui pra falar do amor de Jesus enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Pra tornar o nome dele conhecido, porque ainda há esperança. Ai, gente, sem palavras. Palmas. Missionárias, eu não tenho dúvida que já foi e será um sucesso, né? Que já é um sucesso. E eu só tenho a desejar que Deus continue trilhando o caminho de vocês e levando mais amor e esperança pras pessoas que tanto precisam em todos os lugares do mundo. A gente vai pra um rápido intervalo agradecendo aí o carinho de vocês reservarem um tempo pra vir ao programa, né? E quem quiser mais informações, a gente vai deixar as redes sociais aí para contribuir também os contatos no vídeo. E vai estar no nosso Instagram do programa Pode Entrar. Vamos encerrar, então, pra ir pro break com o Pai Nosso, né? Assim, pra gente poder fechar, eu acho que, esse momento tão especial de tanta esperança. Pode ser? Pode sim. A gente pode fazer uma oração por ti? Pode? Então, pronto. Vamos lá. Uma oração por mim. Vamos lá com as missionárias. E que essa oração sirva pra todas as pessoas que estão me assistindo nesse momento que precisam sempre de um caminho de luz. Até já. Amém. Amém. Paizinho, nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade, Pai, pelas portas que o Senhor abriu pra que nós estivéssemos aqui, Pai. Nós colocamos diante de ti a vida da Mônica, Deus, e te pedimos, Deus, abençoa ela, ser com ela, capacita, Deus, pra que na posição em que ela está ocupando, Deus, ela seja uma influência, Pai. Que através da vida dela, outras pessoas possam te conhecer, Deus. Que ela te conheça de forma tão íntima e profunda, Pai. Que ela queira te apresentar pra todos aqueles que ela venha conhecer, Paizinho. Que o teu nome venha ser glorificado através da vida da Mônica, Deus. É isso que nós te pedimos e, por fé, nós já te agradecemos. Amém. Amém. Gratidão. Amém. Amém.